Como pintar uma bicicleta Se a tinta de uma bicicleta está velha ou descascada, pintar sobre ela com algumas camadas frescas de tinta é uma ótima maneira de dar a ela uma aparência nova e brilhante. Felizmente, você não precisa pagar a um profissional para retocar uma bicicleta para você. Com as ferramentas certas e algum tempo disponível, você pode pintar uma bicicleta que terá uma aparência polida e personalizada. Coisas que você deve saber Separe o quadro do resto da bicicleta. Em seguida, limpe os resíduos deixados na bicicleta e lixe com lixa de grão 120. Passe um fio ou corda através do tubo dianteiro da bicicleta e pendure-a em uma árvore ou corrimão externo. Pinte sua bicicleta, segurando a lata a uma distância de 30 cm. Aguarde meia hora antes de aplicar outra camada e continue o processo até concluir. Parte 1 Desmontagem e e Preparação da Bicicleta 1. Desmonte sua bicicleta até que Você tem apenas o quadro restante. Remova ambas as rodas, as pedivelas esquerda e direita, o movimento central, os câmbios dianteiro e traseiro, a corrente, os freios, o guidão, o selim e os garfos dianteiros. Se você tiver quaisquer acessórios na sua bicicleta, como um suporte para a garrafa de água, remova os parafusos deles também. Coloque os parafusos e as pequenas peças da bicicleta em sacos plásticos etiquetados para facilitar a remontagem posterior. 2. Remova quaisquer etiquetas ou decalques do quadro da bicicleta. Você pode ter dificuldade em removê-los se estiverem velhos e bem fixados. Se eles não saírem facilmente, use um secador de cabelo ou pistola de calor para aquecê-los. A cola das etiquetas se soltará quando estiver aquecida, tornando mais fácil remover os decalques do quadro. Se você estiver tendo dificuldade em soltar uma etiqueta com os dedos, use uma espátula para levantar as bordas da etiqueta do quadro. 3. Limpe o quadro da bicicleta antes de lixá-lo. Se ralvo qualquer resíduo de cola das etiquetas, pulverize um produto como o WD40 no quadro e limpe o resíduo com um pano. 4. Lixe o quadro da bicicleta para que a nova camada de tinta possa aderir. Se o quadro tiver uma tinta espessa ou brilhante, use uma lixa de grão baixo, áspero, para remover grande parte da tinta antiga. Se o quadro tiver uma tinta fosca ou estiver completamente sem tinta, use uma lixa de grão alto, afino. Use escovos de arame, lixa de grão baixo, talvez entre 80 e 120, para preparar a superfície. Você também pode usar um raspador. Geralmente, uma ferramenta de pintor 5, hein? Um é muito útil. 5. Limpe bem a bicicleta e deixe-a secar. Use um pano com água e sabão. 6. Aplique fita adesivo de pintor nas áreas do quadro que você não deseja pintar. Existem algumas partes do quadro que devem ficar livres de tinta. Os suportes dos freios. Quaisquer superfícies de rolamento. Quaisquer roscas na bicicleta onde algo precisará ser parafusado quando você a remontar. Em breve vídeo completo no canal deixe. Seu comentário e like obrigado. Inscreva-se e ative o sino de notificações.